Bom dia! Estamos começando mais esta edição do nosso programa da comunidade. São 10 horas e 59 minutos. Bom dia pra você da Zona Leste, Zona Sul, Zona Centro-Sul. Bom dia pra você da Zona Norte. Estamos aqui esperando pela sua ligação, 3307-3951, 3307-3952. Vamos lá, gente. Você que está aí acompanhando o programa, a gente tem promoção para o Dia do Jornalista, que é no próximo dia 7 de abril. Então, veja só. Eu postei no meu Instagram, a Marcela Rosa postou no Instagram dela o regulamento. O que você precisa fazer, você que é estagiário, você que é estudante de jornalismo, nunca trabalhou em nenhuma televisão, você não pode ter experiência profissional anterior, você tem que ir lá no Facebook da TV em Tempo, e aí eu vou explicar hoje, você está vendo aqui, olha, você viu aqui a arte lá no Instagram, no meu Instagram também está explicando direitinho como é que é a participação. Você tem que compartilhar o Jornal em Tempo já a partir de ontem. Como é que você faz? Hoje você vai lá, compartilha o do dia 3 e vai compartilhar o de hoje às 6 horas da tarde. Tem que compartilhar todos os dias. Então, quem chegar, quem está chegando agora, preste atenção, porque o compartilhamento de ontem só vai valer até hoje. Então, se você chegar na quarta-feira e quiser participar, não vai mais poder participar se não tiver compartilhado o jornal hoje e o de ontem no dia de hoje. Eu estou dando esse recado porque tem muita gente que não está sabendo da promoção e não compartilhou o jornal de ontem. Então, está sabendo, todos os dias tem que compartilhar o jornal do dia, que é para não chegar lá na quinta-feira e achar que pode compartilhar de uma vez só o da segunda, o da terça e o da quarta. Não pode. Tem que compartilhar o jornal todos os dias. A gente vai abrir uma exceção no dia de hoje, que é o dia que eu estou aqui explicando para você. Então, até o final do programa, não é isso, diretor? Ou é até o final do dia de hoje, você pode compartilhar o de ontem? Então, até o horário do jornal de hoje, que é às 6 horas e 20 minutos, começa o jornal em tempo no dia de hoje. Então, você vai assistir o jornal em tempo no dia de hoje. Acabou o jornal em tempo, disponibilizou lá no Facebook, que demora um pouquinho para a gente disponibilizar. Disponibilizou no Facebook, você vai poder compartilhar o de hoje, hoje. E o de ontem, pode compartilhar hoje até o final do dia de hoje. Entendeu? Você vai hoje até o final do dia, vai poder compartilhar o de ontem. E o de hoje tem que compartilhar hoje. Não vai poder compartilhar amanhã o jornal de hoje. Compartilha o ao vivo na hora, ok? Compartilha o ao vivo na hora. Pode compartilhar o ao vivo na hora, diretor? Pode, né? Compartilha na hora o ao vivo e compartilha o de ontem, hoje até o final. Estou repetindo que é para você poder ficar bem entendido aí, tá? Porque quando for amanhã, você vai querer compartilhar o de ontem. Não pode, tem que compartilhar todos os dias. E olha só, tem que responder também a pergunta, por que eu quero ser jornalista? Além de fazer os compartilhamentos, você tem que dizer, por que eu quero ser jornalista? O estudante pode ser o estudante de qualquer período, vai ganhar uma bolsa de estagiário de um mês, aqui na redação do Jornal em Tempo, não pode ter nenhuma experiência profissional anterior, ou seja, não pode ter sido estagiário de nenhuma outra TV ou de nenhum jornal, nada. Vai ganhar uma bolsa de um mês e no final vai fazer uma matéria que vai ser exibida no Jornal em Tempo. Olha só que show! Já pensou, acabou? Tu tá aí se matando, pensando o que eu vou fazer da minha vida aqui? Quero tanto estagiar numa redação de jornalismo para saber como é que funciona? A gente tá te dando essa oportunidade. Copiou aí todo mundo? Entendeu todo mundo aí? Então vamos embora lá, hein? Tem que compartilhar hoje. Ah, o diretor tá dizendo que tem gente que tá perguntando se tem que compartilhar todos os programas, né? Todos os produtos aqui da TV. Não! Só o Jornal em Tempo que vai ao ar todos os dias às 6h20 da noite. Ok? Começou ontem, vai até quinta-feira, porque na sexta, que é o dia do jornalista, nós já vamos divulgar o resultado. Ok? O resultado vai ser divulgado no Jornal em Tempo às 6h20 da noite. Beleza? Você que tem do outro lado, beleza? Você que é estagiário, você que tá estudando, você que tá querendo muito uma oportunidade numa redação, a oportunidade é essa e a hora é agora. Você que é estudante, nada de ser estagiário anterior, só quem é estudante e nunca estagiou. Tá bom? Você que tem do outro lado, tem agora premiado, né, diretor? 11h03, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. A Nayana passou aqui, é Reverso, é? Vou pegar aqui embaixo, ó. Reverso 92. Lene Nascimento me deu ontem notícias. Lene que está viajando e tá atualizando a coleção dela. Você que tem do outro lado pode contar que a partir de abril você vai ter uma coleção novinha da Reverso 92, seu jeito reverso de ser. Presta atenção porque a Lene está viajando, ontem já me deu notícia dizendo que vai trazer macacões, saias midi, que estão muito na moda. E semana que vem ela disse que vem aqui, viu, diretor? Vou poder apresentar a coleção nova da Reverso 92. Então você que tem do outro lado. É esportista? Só tem um jeitinho mais assim, é, um esporte fino, mais assim, executiva, porque trabalha em escritório e tal. Lá na Reverso você também acha roupa pra quem é executiva, né? Só roupa esportiva não, tá? Então fica muito atento aí, porque Reverso 92 é o seu jeito reverso de ser. Cadê o VT? Vamos embora divulgar o VT? Roda o VT aí. Como a Reverso 92, você não volta às aulas, você estreia. Preparamos um look colegial com preço incrível. Blusas a partir de 15 reais. Calça jeans a partir de 49 reais. Além de diversos modelos de mochilas. E as novidades não param por aí. Shorts, saias, blusas, pepum, a partir de 39 reais. Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. O iShop São José e Shoppe Grande Circular. E aguarde, porque a Lênia Nascimento vai vir com muitas novidades por aí. Viu? 3307-3950, é o telefone do Agora Premiado. É agora que eu tenho que falar em segundo lugar, diretor? Olha, você que está no outro lado acompanhando o programa da comunidade, coloca o selo. Coloca o selo. Coloca o selo aqui. Segundo lugar de audiência, muito obrigada a você que está acompanhando aqui esta edição do nosso programa da comunidade. Vamos bater o primeiro lugar hoje? Vamos bater de novo o primeiro lugar, porque ontem a gente ficou um tempão em primeiro lugar. Você que está acompanhando aqui o nosso programa da comunidade, o nosso Agora, obrigada pela audiência. A gente vai bater o primeiro lugar hoje de novo, viu? Ontem a gente ficou em primeiro lugar várias vezes e hoje a gente vai ficar outra vez. Por enquanto a gente está em segundo, mas o pessoal está vindo para cá. Está vendo que o programa está começando agora? Está lá ainda botando a comida lá no fogo para poder mudar o canal. Então a gente está aqui já esperando por você. Já está subindo, olha aí. Já está subindo, já está subindo, já está subindo. Obrigada pela audiência, hein? Mas não esquece a comida lá no fogo, não. Deixa a televisão ligada e cuida da comida lá para não queimar, pelo amor de Deus, tá? 11 e 6. Vamos lá trazer os destaques do nosso programa de hoje? Gente, hoje é dia 4, né, diretor? 1, 2, 3, 4. Hoje é dia 4 de abril. A gente acabou de sair do mês das mulheres. E hoje nós temos duas notícias de violência contra a mulher. Essa primeira que a gente traz aqui da capital. Homem mata a mulher e tenta cometer suicídio. de um zumbi, zona leste da cidade. Ele está em estado grave no hospital e pronto-socorro João Lúcio. Mas ele enfiou, acabou enfiando uma facada na própria barriga, depois de ter matado a mulher também a facadas. E suspeita-se que tenha sido por ciúmes. Olha só, que coisa, né? Que violência. Por que os homens ainda acham que são donos das mulheres? E acham que elas têm que dever a eles satisfação, serem submissas e tudo isso. A gente vai trazer esse destaque para você daqui a pouquinho. Vamos trazer também, homem é preso por tentativa de homicídio e violência doméstica em Maitá. Além desse destaque de polícia que a gente traz aqui da capital, vamos trazer notícias também do interior. O Maitá, por exemplo, também teve caso de violência contra a mulher. A mulher. Vamos trazer também, ação policial da Delegacia de Repressão a Intorpecentes da Polícia Federal apreende um carregamento de drogas nas proximidades do município de Maraã, interior do estado. Gente, quase 700 quilos de drogas. Imagina só você, quase 700 quilos de drogas. Como tem sido transportada a droga aí? Claro que é por meio fluvial, porque é uma das rotas aí do entorpecente, do tráfico de entorpecente, da entrada de entorpecente aqui no estado do Amazonas. A gente não pode esquecer que a Marinha flagrou em uma embarcação, só esse ano, quase duas toneladas de entorpecentes também. É destaque de polícia que a gente vai trazer para você. Vamos trazer também, três pessoas são presas e o menor apreendido, acusado de tráfico de drogas também, lá no Riacho Doce, zona norte da cidade. Duas mulheres, um homem e o menor está ali, com a cara embaçada. Eu quero saber se esse menor é parente dessas duas. Ou se não for parente, cadê a mãe que não está cuidando do menino? Cadê a mãe que não está ali de olho, olho grande, em cima do menor de idade? Porque é ela que deve satisfações aos órgãos públicos dos atos do menor de idade. E tem uma arma ali, né? Meio forjada, meio caseira, sei lá o que é aquilo. Não sei muito bem o que é, não está dando para identificar, mas eu acho que é uma arma feita, além de facões, entorpecentes e dinheiro. É destaque de polícia que a gente vai trazer para você. Vamos trazer também, olha essa notícia. A gente já disse aqui no programa da comunidade que existe droga delivery. Inclusive, nós já noticiamos várias vezes aqui entrega de drogas. Agora tem gente querendo transportar droga em táxi. É, a polícia apreende drogas em um táxi que transportavam entorpecentes na Cachoeirinha, na zona sul de Manaus. Na hora que a polícia chegou lá para levar a droga e levar o carro, chegaram dois advogados dizendo que iam acompanhar o veículo e as drogas, porque o cliente tinha ligado para os dois. A gente vai acompanhar essas notícias ainda nesta edição do nosso programa da comunidade. A gente também vai mostrar para você a denúncia da comunidade de hoje, que vem lá do Jorge Teixeira. A denúncia é falta de infraestrutura. Sabe por quê? Porque olha só a imagem que você está acompanhando aí. Isso é aqui na cidade? Isso é aqui na cidade. Falta de infraestrutura, buraco, ruas buracadas com desperdício de água, que a gente está vendo a água correndo ali, olha. É destaque hoje de comunidade aqui no nosso programa. 11h10, a gente vai para o intervalo e volta já já. 4h10, a gente vai para o intervalo e volta já. A gente vai para o intervalo e volta já. Tchau, tchau.